E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou! Sem maldade minha parceira tá ligada, eu faço improvisada, sei que você rima de uns anos, que você não tá muscando e também não tá de toca na caminhada. Sei que a parada é muito louca, mas cê tá ligada que perder também é um osso dofício. Você tem uma caminhada linda e bem feita, mas agora chega o passo de pular pro precipício. Sem maldade não se identifica, eu até releiro no parceiro e eu sou pistaleiro, pra você ver que é no freestyle que os menores se identificam. Aê, sem problema sabe que no final de tudo você fala muito, mas não encaixa na conquista. Eu sempre pulei uma dos precipícios, só que é a vida que me fez na paraquedista. Eu posso tá travando sem problema, só que você sabe que no final de tudo é escória. Você falou que ia chegar na minha frente, ia botar um final na minha trajetória. Tudo bem meu mano, você pode falar muito, só que na batida vocês sabem que mentiram. Muito tentaram botar final na trajetória, agora é perguntar quantos que conseguiram. Sabe que não bate leão, mas eu tô brincando. Quem tem a questão de rima, mano, pode ter certeza que na frente, mano, eu vou sempre tá matando. Eu cheguei aqui na final, tudo bem, sabe que agora esse daqui que é o ofício. Você falou que ia pular no precipício, às vezes o final pode ser um novo início. No final de tudo você constou aqui, mano, aqui na roda. Também sei da sua caminhada, que você tá há muito tempo, também sei que cê é foda. Só que no final de tudo, meu mano, eu tô fazendo tudo isso daqui pra abrir minha mente. Eu sei que você é foda e eu te respeito, por isso cê respeita, tamo em casa lá à sua frente. Tô querendo fazer rima, mano, aqui na disciplina, por isso que eu fiz aqui com respeito. Pois toda vez, meu mano, eu fiz isso, verso verdadeiro, só querendo abrir o peito. Eu posso tá nervosa, mano, verso e prosa, só que no final de tudo a rima é eureca. Eu escrevi letra, deixo pequena, então fazer rima é igual andar de bicicleta. Meu filho, sem problema, cê sabe que eu travo e destravo na rima. Só que no final de tudo é só respiração, manter a calma, ter uma disciplina. Só que você não entende que na batida você que suspira. Toma cuidado, a Levins que respira, e se ela respira, ela não é a mira. Então respira, que o prado é um tiro de bazuca. Porque no best prova, cê falou que tá nervosa, mas eu tô mais calmo do que nunca. Então eu vou mostrar como que vai ficar, cê tá ligado, minha parceira aqui, eu sigo te mostrando. Falou que eu tô de uma cota, eu já tô chegando agora, mas eu já cheguei agora abalando. E foi fazendo o que eu tinha que pisar, e foi fazendo o que eu tinha que fazer. E foi falando o que eu tinha que falar, e foi batendo em quem eu tinha que bater. E foi apanhando o que eu tinha que apanhar, e foi fazendo o que eu tinha que fazer. E quando o Zé Povinho veio criticar, eu levantei a mão e mandei se foder. Tá ligado que nós seguimos locomovendo, que o povo até veio no Fatality, eu vi que o tempo tava passando, eu tava perdendo. Mas aí, eu nem preciso rimar mais, cê tá ligado que eu sou da Zona Norte. Até porque o nocauto cê já tomou, e só depois do nocauto o juiz disse que não pode. Eu sei que cê é brabo e na batida vai além, só que às vezes a sua maenta que vai te fazer refém. Sei que cê é batão nos caras e eu bati também, então respeita que história a gente também tem. Eu sei que respeita pra quem tem, e eu abaixo a cabeça pra quem manda bem. Mas tá ligado que o bagulho é no garrancho, eu só tomo quem é mandar bem no ringue, então só abaixo pra ver seu gancho. Ei! Na verdade, mano, não é gancho. Na batida você se prepara, não é gancho, que eu não gosto de vir atacar por baixo. Se a Lewinsky rima é direto, soco na cara! Se aqui eu tô no instrumental, não quer atacar por baixo, então melhor subir um degrau. Porque eu vou te mostrar que eu faço frio, não tem como chegar, eu tô no topo, eu desci pra saber cair. Tudo bem! Aqui na disciplina, não tem problema, mano, que na batida ensina. Sabe por que é na disciplina? Eu vou descer aos três degraus pra chegar aqui no nível da sua rima. Tá vendo? Por isso que você tá se atrasando. Você quer ser igual eu e tá se rebaixando. Faz o seu próprio corre que as coisas vai melhorando. Eu quero ver! Vem! 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 Venho falando pro povão de como eu sou lá fora. Que eu reclamo o seu perco, que eu fico me remoendo. Se eu gostasse de perder, não venci o que eu tava vencendo. Então vou te falar, como é que vai ficar. Veio com o papo murcho querendo me atravessar. A primeira sua, você ganhou, tá anotado. A última da sua vida, deixaram pro prado. Então, eu vou parar com o que vai acontecer. Aê parceiro, sem maldade, acabo com você. Você ficou sumido aqui da terra da garoa. Voltou pra tomar taco, então você tomou a toa. Então, vou falar como é que é. E sem maldade, conturbada agora, você vai voltar de ré. Porque o rap aqui é o só caminho. Hoje eu volto de carro pro perista e chutado pra sertãozinho. Você tá ligado que eu te mando embora? Falou aqui no palco que eu era fiote. Que eu falei que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar. Sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna curta, eu sei. Que ela tem cabelo longo, eu não sabia. Cê sabe meu mano, você não me insulta. Amigo, cê sabe conduta. Mentira no caso é você. Guarda bigode e de perna curta. Aqui cê sabe se tolhe. Esse cara é muito louco, mano. Eu falo a verdade e você se conroe. Foi isso que você fez agora. Tá ligado, parceiro? Que o prado te acaba. Fez uma ematagem que eu fiz pra você. Só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte. Sem maldade isso consome. É fácil você copiar minha rima. Já que já fez isso com a letra do nome. Nada é pior. É porque ele é o pior. Copiei com as palavras do fã. Porque com ele disse isso, eu tô assim melhor. Segura, seu louco. Esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim. Já que o nosso nome aqui é Pedro. Não, não, você dura oito vezes mais. Essa é sua vida que engatilha. Você é a que nem adoração. Mas o meu brinquedo não pega na pilha. Então vê se escuta que eu atropela com você. Quando eu rimo, ninguém aqui fala um. É por isso que eu venho e já dou um papo pra tu. Porque você tá ligado, Joe. O Cunt mano, aqui mostra flow. Porque cê vem de Oakley. Eu te mato, ok? Então é KO. Ei, você tá ligado, Joe. Brinco com a palavra, faço mágica, mano. Por isso com o Cunt vem brincando. Tira a fonte da cartola. Abra a cadeira, abra. Claro que é KO. Porque você é insuficiente. Até porque tudo que eu escutei foi KO na minha frente. Cê tá ligado, faz que nem que agora cê perde que eu tô no gatilho. Veio com round todo feitinho, mandando com meu nome os trocadilhos. Não é desse jeito não. Vou te mostrar que eu mando pro cemitério. Vai continuar brincando com as palavras até entender que esse jogo é sério. E agora você vai perder. Não vai ter como mista passar porque nessa pista eu atropelei você. Cê pode vir falar até o bolão e vir falando o que você quiser. Mas não adianta se você não é monstrão e no seu verso você deu o pé. Porque você tá andando na contramão e se tá nela sem volta de ré. Pode vir pagando de monstrão. Só não seja homem pra testar minha fé. Aí, sem maldade sua ideia foi fuleira. Esse jogo é sério, mas eu mando tão bem que parece brincadeira. Cê sabe que seu freestyle é velho. Não testa sua fé, cada um com teu evangelho. Demorou, mas aqui é sério. Cê entendeu no improvisado. Cê sabe brincar, mas hoje cê desceu pro play errado. Falou que eu falei que cê é um gênio. Não arruma nada. Realmente, é um gênio forte com uma rima fraca. Ei, só que meu mano aqui é dois. Eu desci pro play e spankei um playboy. Ei, meu mano sabe que eu sou chutebalde. Esquece o play, o cut é underground. Demorou, parceiro. Só que você tá com um rei na barriga. Cê spankou um boy sim, mas foi nas antigas. Agora é bom cê chegar calmo respirando. Não tem mais boy pra bater que a favela tá dominando. Meu mano, sabe que eu faço free. Favela tá dominando e não é pra distrair. Melhor, meu mano, você sair. A favela tá dominando desde o dia que eu pisei aqui. E o dia que você sair, não vai ter uns moleque pra continuar isso daí. A favela não é você e a favela não é o prado. A favela é o sonho, a favela é o legado. A favela é o legado. Tudo bem, meu mano, eu entendi o improvisado. A favela é o legado, esse é seu fim. Claro que vai ter vários, mano, igual você que se inspira em mim. A mão e você em vários caras. Pra que que eu vou desmerecer pagar uma rajada? Respeito pra caralho a história que cê fez. Mas abaixa a sua bola que hoje em dia já é minha vez. A rima é boa, mano. Fazer rima nunca pronta e nunca atoa. Eu chego junto e a barata tonta. Vai voltar tranquilo que meus versos valem ouro. Agora eu te mistoro, eu te amassar esse besouro. Não arruma nada que meu verso não te ataca. Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata. Então eu vou mostrar que a rima é tectônica. E acabo com a barata no pique da bomba atômica. No pique da bomba atômica nada. Barata fraca igual você, morre na chinelada. Mas depois não. Vai voltar junto de quebrada. Vem tranquilo que suas rimas valem lata. Mas se eu for barata truta, eu só vivo me escondendo. E se eu ficar debaixo do armário, cê fica tremendo. Que eu sei. Então não corre não. Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação. E uma barata que nem essa, nada amedratadora. Amedroncadora, eu sou a barata voadora. Você não precisa. Mas tem que fazer uma noite boa. Se eu for, se eu chego você corra. Demorou parceiro, mas eu faço de R a B. Pedindo terceiro, não vai ter pra onde cê correr. Se a barata voadora, só lamento. Tomou uma voadora, sai voando daqui que ainda dá tempo. Não dá tempo de correr. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. E meu solo HD aqui. Tamo junto. É nóis.